Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios e nas nossas redes sociais também, mostrando o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM. E é como eu sempre digo, você que está aí é que banca toda a estrutura do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, dos Tribunais, Ministério Público. Então, nós temos que estar aqui dando satisfações para você. Hoje, nós vamos entrevistar aqui no nosso programa TCM Notícias, o presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa, Ivan Bondilha, que está participando de um encontro do Tribunal, do encerramento do nono encontro regional do TCM aqui em Goiânia. Presidente, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Muito obrigado, o prazer é meu, é uma oportunidade que nós temos de, através de um veículo qualificado, como é esse canal de notícias do TCM de Goiás, de apresentar o nosso trabalho e também, evidentemente, colher impressões para o trabalho do controle externo no nosso país. Presidente, eu gostaria para o senhor já começar o nosso bate-papo explicando para o nosso telespectador, o que é o IRB, qual a função do IRB, como ele foi criado e hoje como está o trabalho do Instituto. O IRB, como você já anunciou, o Instituto Rui Barbosa, ele é uma entidade que congrega os tribunais de contas de todo o país, inclusive o TCU, em Brasília, para motivos e com perspectivas de aperfeiçoamento técnico e cultural dos tribunais. São através da atividade do IRB que nós conseguimos colher as mais novas, as mais renovadas técnicas da auditoria, treinamos os funcionários dos tribunais, damos palestras para os conselheiros, enfim, fazemos um trabalho todo de aperfeiçoamento da atividade dos tribunais. Isso pode parecer simples, não é, porque são 33 tribunais no país, das regiões mais variadas e isso demanda para o IRB um planejamento regionalizado para atender as demandas. Nem todos os tribunais têm as mesmas necessidades, são necessidades distintas, de acordo com o seu histórico, de acordo com o histórico da sua região. E o tribunal faz essa identificação para poder auxiliar os tribunais de contas na sua difícil, mas honrosa missão de aferir o desempenho da gestão pública. O IRB percorre o país levando treinamento, como o senhor disse. Qual que é a maior dificuldade que o senhor entende que há ainda para que a gente possa melhorar a gestão pública, que é um anseio tão grande da população, melhores serviços lá na ponta para o cidadão? Olha só, eu diria que se fala muito hoje no combate à corrupção. E nenhum combate à corrupção é mais eficiente do que você estabelecer objetivos de eficiência para julgar o administrador público. Porque o combate à corrupção nas práticas, nas mais variadas e espúrias práticas que você tem à corrupção, nenhuma você tem a cobrança do resultado final. Se recebe tanto de dinheiro para se investir na construção de uma estrada, você acompanhar a execução e a finalização dessa estrada de acordo com o projeto original, cobrar isso do administrador é você cobrar critérios de eficiência. Você cobrando critérios de eficiência, você está fazendo com que o administrador se preocupe em não deixar desviar o dinheiro e se preocupe em atingir o objetivo final. Então, o controle da eficiência é um controle que por si só já espreme, já coloca a corrupção no seu levido lugar, ou seja, fora do ambiente da administração pública. Nós temos hoje técnicos qualificados nos tribunais. O IRB, inclusive, como o senhor disse, percorre o Brasil fazendo um trabalho junto a esses profissionais. Porque são eles os fundamentais, os auditores de controle externo, estarem justamente observando essa situação em cada cidade, em cada município, em cada estado. Os técnicos, veja só, eu considero para o trabalho de auditoria, a primeira fase do trabalho de auditoria que é a coleta de informações. Quanto mais precisas forem as informações mais específicas, você tem uma visão mais real daquilo que você vai avaliar. Então, você tem um preparo técnico para colher a informação correta, para colher a informação detalhada, a informação importante que vai realmente mostrar a efetividade, a eficácia daquele ato de gestão, Então, isso é importantíssimo. E só com técnicos bem preparados, que os tribunais de contas têm no Brasil todo, desde a década de 90, se fazem concursos públicos difíceis, concursos públicos altamente concorridos, nas mais variadas atividades profissionais, engenheiros, médicos, arquitetos, contadores, administradores, é justamente para enriquecer a possibilidade do tribunal de colher as informações corretas, de colher as informações importantes para poder decidir e julgar e identificar eventuais falhas, eventuais defeitos ou até a má aplicação, o desvio do dinheiro público. O Tribunal de Contas dos Municípios, ele realiza uma série de encontros regionais, como esse que nós estamos aqui no encerramento do 9 encontro regional do TCM de 2019, percorrendo o Estado nesse trabalho de orientação aos prefeitos, aos vereadores, aos gestores municipais. Nós temos leis que são, podemos dizer assim, boas para preservar o recurso público? Olha, eu diria que as leis que temos hoje são ótimas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de maio de 2000, ela veio para estabelecer parâmetros de contenção de gastos desnecessários, mas só a lei não é suficiente, como todos nós sabemos, para que ela tenha efetividade, para que ela seja cumprida, você precisa de tribunais de contas efetivamente preparados, daí que vem a necessidade de termos, além de tribunais de contas preparados, tribunais de contas modernos, que adotem as práticas de auditoria, de fiscalização da gestão pública. E é uma coisa muito importante de se dizer para os tribunais de contas que fiscalizam os municípios. Os tribunais de contas que fiscalizam os municípios, eles têm uma capilaridade que nenhuma outra entidade tem, porque eles fiscalizam desde a capital de um Estado até o município mais no interior, o menor município, o município com menor arrecadação ou com mais necessidades, ou seja, que ainda tem um longo percurso para percorrer, para favorecer e para elevar o nível de vida, a qualidade de vida da população. Isso torna os tribunais de contas que fiscalizam os municípios, uma entidade que precisa muito desse apoio e que tem um longo caminho a percorrer, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque você fazer a avaliação de uma capital, fazer a avaliação do município do interior, você tem que trazer informações diferentes. São informações que nem sempre, nem sempre não, nunca são as mesmas. E você precisa ter essa dosimetria. Ainda mais num país de diferenças regionais tão grande como é o Brasil, não é, presidente? Aqui os conselheiros, o presidente Joaquim de Castro, do TCM, os auditores, os procuradores, eles trabalham muito na questão da orientação. É melhor orientar para evitar-se erro, porque quando o erro acontece, não é tão simples assim, normalmente recuperar o recurso que foi desviado, talvez, ou mal aplicado. O senhor entende também que o melhor caminho básico é a orientação? Não tenha dúvida nenhuma. A orientação, ela é um pré-trabalho, ela funciona antes do gasto, é o que você falou. Você tenta prevenir, porque é lamentável que você tenha a execução de determinado ato de gestão e depois se mostra que aquele ato foi equivocado ou foi executado errado. Nada melhor do que você se antecipar a eventuais falhas, defeitos, a prejuízos para a administração, do que você orientar. O conselheiro Joaquim de Castro, que eu conheço bem e temos encontrado em todos os eventos que congregam os tribunais, ele até, pela sua personalidade, ele é uma pessoa cautelosa e sempre preocupado em antecipar os problemas, em orientar o administrador público, que é um perfil ideal para uma corte de contas, notadamente uma corte de contas que cuida de municípios com características muito diversas. O IRB trabalha muito a ideia de se saber bem sobre, por exemplo, orçamento. Orçamento é onde está todo o recurso ali, o que vai ser planejado, o que vai ser executado. Como é feito esse trabalho pelo Instituto? Você toca num ponto muito sensível para a administração pública. Durante muitos anos, eu diria até recentes anos, se tinha o planejamento como algo a ser vencido para que se pudesse efetivar o gasto. Não, não é isso. O planejamento é algo a ser feito com todo o cuidado, inclusive dispondo de maior tempo para o planejamento do que, às vezes, para a execução da obra ou do serviço. O planejamento, ele é vital. Através da análise do planejamento de determinado ato de gestão, você já pode afirmar até categoricamente se aquele ato de gestão vai dar certo. Então, o planejamento é uma figura que foi, por muito tempo, ouvidada no sistema de controle externo. Mas hoje não. Hoje ele é uma peça fundamental. É a peça que garante a efetividade do gasto, a eficácia do ato de gestão. Como o senhor entende que é possível fortalecer os tribunais no combate à corrupção? Olha, eu diria que na parte que envolve o IRB, o maior das nossas técnicas de auditoria, a disseminação dessas técnicas e no aspecto político, evidentemente, nós temos a Associação dos Tribunais de Contas, a Atricom, presidida por um colega nosso, Fábio Nogueira, da Paraíba, que tem andado por esse país afora estabelecendo a necessidade dos tribunais de contas montarem o seu conselho, montarem os seus dispositivos de contenção e de aferição da atividade dos tribunais de contas. De modo que eu vejo que essa atuação conjunta e essa proposta que temos trazido para os tribunais e para a agenda do governo é o que vai nos garantir e nos mostrar a importância dos tribunais de contas e, mais do que isso, a vontade, real vontade técnica e política dos tribunais de contas de prevalecer como aferidor da eficiência e contribuir para o avanço do país. Presidente, nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias, mas eu queria fazer a última pergunta para o senhor. Os tribunais, os poderes de uma forma geral, eles precisam cada vez mais estar próximos à sociedade, abrir suas portas para mostrar o trabalho que é feito no país? As instituições, principalmente as instituições públicas, que lidam com dinheiro público, lidam com atos que interferem na vida de todos, devem ficar à mostra para a população. Não só para informar sobre aquilo que fazem, mas também para colher desejos para aquilo que vão fazer. Então, a interação que tem que se fazer hoje é muito maior, por isso que cresce a importância dos veículos de comunicação e dos departamentos dessas instituições na área de comunicação, para que possa verter para a linguagem do povo, que às vezes não tem acesso aos termos técnicos, às implicações técnicas de alguma decisão, o comunicador de um órgão, de uma instituição, poder verter para o povo um linguajar que possa ser acessível e possa ilustrar ou esclarecer o povo a respeito da nossa atividade. Muito bem, presidente. Foi um prazer imenso falar com o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Nós entrevistamos o presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa, Ivan Bomilha, participando deste encerramento do 9º Encontro Regional do TCM, que acontece aqui em Goiânia. Muito obrigado, senhor. Seja bem-vindo em Goiânia. Muito obrigado. É sempre uma oportunidade muito gostosa de estar aqui em Goiânia, acolhida, estar no meio de tantos conselheiros amigos e tantas pessoas dedicadas ao controle externo. Muito obrigado. Olha, e você continue ligado sempre no nosso programa TCM Notícias, porque aqui a gente traz informações para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM, você paga por essa toda a estrutura. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais de forma aberta, mostrando o que os presidentes todos fazem dos tribunais, os tribunais, os TCMs, o TCU, também os tribunais de contas dos municípios. E você fique agora com todos os nossos contatos. Mande a sua mensagem, entre em contato conosco, dê a sua sugestão. Seja também alguém para fiscalizar o que acontece aí no seu município. Isso é muito importante. O trabalho tem que ser feito com a sociedade de uma forma geral. Não somente dos poderes, mas também você que nos acompanha. Entre sempre em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um TCM Notícias. Até lá. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto